Orobo de banco na praia, ô, da goba, vamos pra lá. Vai, 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 vai. Mas vamos mostrar como é que resolve essa porra. Não confirmaram refém não, né? Negativo, se aparecer aqui eu vou chegar atirando. Ô, do banco, responde aí. O banco tá limpo, o banco tá limpo, o banco tá limpo. Tu foi mexer no cofre lá no fundo, ô, fudido? Sou policial federal. Percega, cidadão. Por favor, sou repórter. Gostaria de saber aí que o senhor está em ação. Pode dar uma resposta aí do que houve pra população? O governo tá sabendo que essa cidade tá um caos. É a cidade mais perigosa do país. E por isso a polícia federal foi recrutada pra vir aqui. Caraca, eu vi o carro de vocês fazendo um bom trabalho. Foi rápido até a ação aí, né? Gostei de ver que a ação não durou nem cinco minutos. Positivo. Fala aí, querido, tudo bem? Tudo bom, pô. Tô sabendo desse esquema aí de umas favelas aí. Tem um contato aí que pode tá passando aí. Tirando dez fuzil da rua aí. Dagoberto, esse rapaz aqui é o Thiago. Ele é repórter. Ele me falou que ele tem... É, com ele, Thiago. E aí, Thiago? É o nosso esquema lá. Hoje eu fiquei sabendo aí pela Deep Web que esse sapão tava planejando roubar banca. Alguma coisa grande, mano. Então, eu já tô já com os esquemas da arma toda já. Já posso até ver pra poder falar. É lá na favela. Eu posso dar o papo pra vocês lá na favela. Vocês ficam na atividade que eu vou te entregar o cara. Já vou aderir aqui já. Fechou. Aí, se tu tiver alguma informação, ó... A gente precisa do... Se for na favela, a gente precisa do caldo. A gente não vai subir em dois, não. Precisa de mais um pra dar uma cobertura. Opa, investigação a respeito de policiais roubando órgãos. Se você receber essa aí, ô, Dagoba. Já aceitei, Diego. Digo, é isso que carro aí, mano. Que carro? Que carro, mano. Olha aí, o carro da Janete aí. É da Janete, essa porra? É, esperto. Calma. Aí, Dagoba. Calma. O teu cara aqui tá muito perigoso, hein, Dagoba. Olá. E aí, Janete? E aí, Janete? Vim prestar queixa. Sobre o que, coração? Dois policiais da Federal roubando órgãos. Da Federal? Só tem dois da Federal e somos nós. Na Federal, existe três na Federal e dois deles estão aqui com você, Janete. Exatamente. Dois deles roubaram o meu coração. Ah, meu Deus do céu. Aí, aí eu achei fofo demais. Aí eu não aguento, ô, Dagoberto. Dagoberto, como faz pra sobreviver a isso aí, Dagoberto? Não, traição. Eu vi você, eu não suporto não, mano. Eu fico triste. Ó, tá tendo um chamado de arma aí na praça, ô Dagoba. Vamos lá? Tá bom, Janete? Eu não esperava isso de você, não. Porra, a Janete tinha uma festa, ô Dagoberto. Eu não esperava isso de você. Eu achei que seu coração era só meu, você tá dando seu coração pra outra pessoa além de mim. Não fica com ciúme, Dagoberto. Não, Janete, eu não esperava isso de você, não, Janete. Você divide seu coração com qualquer uma dessa cidade. Ô, louco. Nunca dividi com ninguém, Janete. Tudo que eu tenho sempre foi só cedo. Caralho, essa DRL... Mas tudo bem. Caralho. É, vivendo e aprendendo, gente. A gente se trova pela vida aí. Caralho, o que que aconteceu, mané? O que que acabou de acontecer nessa porra? Meu amigo, Dagoberto, vamos conversar sobre isso ou vamos enterrar esse assunto aí? Não, na minha cara... Não, tem nada contra... Eu sei que tu não gosta de mulher com surpresinha, pô. Mas Janete fazer isso comigo, eu tô de cara. Eu não entendi também o que ela quis, não, mané. Pior que você sabe que tem um monte de denúncia da Janete aí, né? Um monte de gente aí acusando essa mulher aí de esquema. Tô chateada. Eu vou voltar pra aquela porra daquela praça lá e vou dar sopa em todo mundo. Vambora, vambora que teve já denúncia lá de roubo de carro. Vamos investigar o que tá acontecendo aí. Será que a PM já deve ter chegado por aqui também? Você acha que a PM chegou? Ih, chegamos antes. Vamos lá, encosta aí. Vamos ver quem fez chamada. Qual é que é, Samu? Que porra foi essa aí? Você recebeu uma chamada de roubo a carro aqui? Tu tá sabendo de alguma coisa? Isso, senhor. Eu não tô sabendo não. Acabei de chegar, até estacionei a viatura ali no estacionário. Beleza. Acabei de chegar por aqui. Beleza, beleza. Ô, Juanito. Fala, soldado. Tá recebendo várias denúncias de pessoal armado aqui. Tô tentando assaltar aqui, mano. Pois é, não pode fazer isso não, mano. Tem alguma coisa errada aí. Pois é, pois é. Eu peguei alguns na GoPro, depois eu faço. Beleza, passa sim. Tá, Goberto. A polícia chegou, eles resolvem isso aí. Não tem nada que a gente possa fazer aqui, não. Ele foi refletindo. Esperar o Carlos voltar aí pra ver se a gente conclui a investigação aí da favela, né? Caralho. Que porra foi... Eita, foi essa, mano. Que isso? Que isso é terrorismo, mano. É terrorismo. Encosta aí. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso que tá acontecendo? Que foi louco, velho. Que foi... O mecânico... O mecânico... Chegaram na rua de cima do... Que que tu viu aí, querido? A gente tinha acabado de chegar que a gente viu três corpos no chão, então o Samu tava levantando ele. E daí eu vi o mecânico tirando um carro branco de cima do guincho e a hora que o carro apareceu no chão já começou a pegar fogo o carro já. Isso aí foi terrorismo, mano. Eu não vi ninguém batendo nada, jogando gasolina, não vi nada. Isso aí foi terrorismo, isso aí tava armado. E quem que é o mecânico? Tá no chão, mecânico? Eu explico, hein. Quem aqui chegou? Aquele cara foi explodir tudo. Chega aí, chega aí, chega aí. O guincho é desse cara aqui, ó. Querido, vem aqui, vem aqui com a gente, vem aqui com a gente, do guincho. Vem cá, vem cá, vem cá. Chegou o cara que tirou... Alá, o arco, pá. Vem cá, vem cá. Cuidado, cuidado. Me vem de manhã aí, mano. Tem que, então, eu vou explicar. O que aconteceu? Tava tudo no meu carro. Aí eu tava ali vendendo pro Percy Jackson. Do nada, alguém gritou lá, o Acaba, explodiu a ambulância, explodiu o carro. E aí foi fazendo strike um carro atrás do outro. Eu não sei se os senhores liberaram aí passaporte aí pra estrangeiro. Tomar cuidado. E você não viu nenhum rosto aí também que pode ajudar a gente na investigação? Fiquei sabendo que o dono do guincho é aquele rapaz ali, ó. E aí, Dagobah? Oi, Rony, tu foi resolvido já? Vamos interrogar o cara ali ou não? Não, isso aí é do mecânico lá que ele foi tirar o carro, tirou o carro de maldito. Nossa, isso aí é só. O Thiago falou que ia falar com nós aí, ó. Porra, o que você fez disso? Você falou terrorista, pô? Porra, foi essa, velho? Porra, velho. Eu coloco tudo, machucado. Você chegou e explodiu tudo, pô. Não. Pelo que eu tô sabendo, os dez fuzis vão ser usados na favela do Wester. Hoje à noite. Vão ser usados? Eu sei onde tá guardado, mas não tem como eu entregar ele. Então, eu sei onde os fuzis estão guardados. Já guardado lá na favela. Tu consegue armar uma parada dele se encontrar na favela lá pra ele poder chegar, tipo, armar uma trepe pra ele lá? No campo, no campo. Eu vou tentar reunir todos os bandidos no campo. Não, consegue numa favela mais baixa, tipo a favela da direita. Aquela favela que é só uma rua. Aquela favela da SL? É, aquela favela que é só uma rua sem saída, sabe? Pode ser, tô ligado. Aquela favela é a favela da SL. Beleza, tu vai fazer isso agora, então. Vou fazer isso. Deve demorar pra me reunir eles por 15 minutos. Mas vai informando a gente. Vai informando a gente de tudo, que a gente já é preparado pra dar o bote. Vou informar, eles vão estar altamente armados, ok. Dez criminoso armado com equipamento pesado. Como é que a gente vai fazer a superação aí? A gente vai levar PM junto, porra. Não, eu sei, porra, mas... A gente vai levar PM junto. Tem chance da merda, mané. Isso aqui tem treinamento pesado. Cada um de nós conta por leis. Não, isso é. Mas ainda vai sobrar um, entendeu? Esse que é o problema. E se for uma emboscada também? Mas a gente nunca vai saber se não é uma emboscada, né, mané? Não, eu tô só falando pra gente desenhar um plano bom, porra. Posso deixar os planos com você, o da Goberto? Eu acho que não tem muito o que planejar, não. A gente coloca dois policiais num águia e a gente chega por terra atirando. Só tenta não acertar o sapão. Não é lá, Thiago? É, Thiago, porra, Thiago. Olha os malucos como foi. Esse aqui é tão parecido, né? Caralho. É o Thiago, é o Thiago, porra. Não, mas a gente não pode acertar o sapão também, mano. O sapão é o cara que tem as armas, porra. Ah, o sapão vai estar no esquema? O Thiago vai se afastar. Sim, o Thiago falou que o sapão vai estar por lá. O Thiago se afasta e a gente tenta pegar todo mundo, mas não pega o sapão, porque pelo que o Thiago falou, o sapão é o rei da parada. Subir a favela vai ser foado, vai ser a nossa primeira operação subir na favela aí. E se a nossa comunicação com a polícia militar não for boa, vai dar merda isso aí. Mas é isso, agora é só esperar as informações do Thiago aí. Bom, vamos só esperar então. Eu tô pronto aqui pra ação, o da Goberto. Na verdade, eu preciso passar no hospital. Vamos dar um pulinho lá enquanto isso? Ó, o Thiago acabou de me confirmar aqui o que vai rolar. Ele já te passou a posição lá? Não, só mandou, não vai rolar. Caralho, é só Deep Web, filho. Não tem ninguém mostrando a identidade agora. Cadê o PM? Tá ali, tá ali, ó. Tá ali. Vai chegar. São só vocês três ou vai ter mais? Estamos em quatro. Beleza. Por enquanto estamos, assim, talvez seis mais dois aí. Mas tá difícil a cidade aí. Tem mais PM vindo? Tem dois, tem dois. Não tá com a cidade aí. Então é o seguinte, favela, área, PVP. Viu, qualquer coisa se mexendo, mete bala. A não ser que vocês vejam o tal do sapão ou do Thiago. O Thiago tá com a gente. O sapão a gente quer ele vivo. O Thiago tem o Moicano Verde, viu? É o jeito de identificar ele mais fácil. O sapão, o sapão eu não sei quem é. Mas se alguém falando que é o sapão ou alguma coisa assim, não mata também quem precisa dele vivo. Todo mundo se alimenta. Tem a fobada. Bebe o que tiver. Seja atirar de perto. Quando for atirar, se afasta do companheiro pra não dar coronhada nele. Seguinte, a gente tem vantagem de terreno, hein? Então circula o máximo possível e deixa os caras ficarem presos lá no cerquinho deles. Postil. Os aqui vão tomar a frente. Vocês vêm atrás dando suporte. Os dois tentam ir pelo meio das casas. A gente vai chegar pela rua principal. A gente podia deixar as viaturas só em uma posição estratégica pra perseguir quem tentar fugir, né, o Dagoberto? A gente consegue parar ali na esquina, mano. Vai ser coisa rápida. Desceu do carro e já chega tirando tudo que se mexe. Beleza. Os caras estão desavisados. Vão estar tudo armado. Achando que estão armando um assalto ou qualquer coisa. A gente chega, ganha tudo e tira todas as armas da rua. Beleza. Certo? Beleza. Fechado. Certo. Tô só aguardando a instrução aqui pra falar. O Fraser aqui no Copom tá me perguntando aqui se você quer um águia pra ter visão aí, visão aérea. Porque ele tá disponível. Por favor. Tem águia? É o águia. Eu acho que é uma boa. Eu acho que é uma boa porque eles vão subir o morro pra ter visão. O águia tem que chegar sincado com a gente. Se ele chegar antes, os caras já vão ver e vão sair correndo. É, ele decola. Na hora que a gente sair daqui, ele decola. Fala pra ele ficar lá dentro, preparado. No esquema. Na hora que a gente sair daqui, ele decola e a gente chega todo mundo junto. É, então. Acho que a informação do águia... Acho que o águia não vai dar não porque o rapaz já saiu da cidade aí. E... Não vai dar não. Então esquece. Ó, falta chegar duas pessoas lá e estão prontos pra isso. Prepara aí. Vambora. Vamos pra ZTR aí. Ô, Dagoberto. Parece que o soldado Fraser aí tá de novo aí na cidade. Acho que ele tem um águia aí. Eu acho que vale arriscar. Fala pra ele decolar. Não precisa de ninguém com águia não. Fala pra ele ter... Só pra dar visão. Isso, a gente fez um só. E passar lá no combo se tem gente subindo. Mas tem que ver se ele tem um águia disponível lá, né? Não, fala pra ele ver. Se ele não tiver disponível, fala só pra ele pegar uma viatura e ir pra... Vambora, vambora. Um minutinho. Deixa eu falar, não me corta. Vambora, vambora, vambora. Deu alerta, hein? Ó, todo mundo... Todo mundo. Bora, 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 liberado. Bola, 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 bola. É o seguinte, Rokan. Vocês vão direto pros becos e não deixa ninguém sair. A gente vai passar a instrução se algum rapaz correr. Estão vendo nós ali, já estão na frente. Pode abrir fogo? Se vê suspeito, pode abrir fogo. Tem um em cima do telhado, no caso da esquerda. Abatido, abatido. Abati mais um também. Abati dois, abati dois. Abati um. Tem um em cima, tem um em cima. Ele caiu, ele caiu, foi pra esquerda. Ele caiu. Caiu no meio da rua, no barraco do meio da rua. Tem um policial na sua batida aqui, Copal. Saída da esquerda aqui, tem dois abatidos. Não vejo nada. Ainda estão ouvindo tiro, ainda estão ouvindo movimentação. Toda a volta com cima do morro. Tem um... Achei, achei um no final da rua. O primeiro morro bem de frente pro final da rua. Eu tô subindo o morro. Tô no meio do morro aqui, pela direita. Tem um lá no topo do morro, tem um lá no topo do morro. Sou eu, sou eu. Ah, você? Desculpa. Tem um policial atir em mim. Fui eu, fui eu. Não vi que era você não, pô. Tá muito em cima. Tô no meio do morro aqui, não atire em mim, cuidado. Tô vendo aqui, PM aqui no meio, PM aqui no meio, e se encontraram comigo. Eu acho que acabou, hein. Esse tira, esse tira. Acabou não, acabou não, acabou não. Tem lá na esquerda. A batida, a batida, a batida, a batida. O de cima caiu. Calma, que deve ter mais alguém aí. Eu devolto por cima, tá limpo lá em cima. Acho que o H chegou. Dagobelto, manda um comunicado pro Thiago. Eu acho que ele se escondeu em algum local. Pode falar pra ele que tá. Subi no prédio aqui. Fugiu, fugiu, fugiu na moto. Pegaram? Não, era o de Moicano Verde. Se era o de Moicano Verde, tá tranquilo. Se eu e o Thiago, tá tranquilo. Beleza, deu bom, deu bom. Peguei um aqui. Tô algemando com a cabeça de elefante, de azul. Cada um pega o que abateu. Eu abati três. Eu abati um. Chama o Samu e avisa que é o PM. Lembrando que tem um policial abatido, hein. Ó, achei um rifle aqui, achei uma carbine. Junta os corpos tudo aqui no meio, ó. Junta os corpos tudo aqui no meio. Não esqueçam de algemar todo mundo, né, já. Olha, só tem... Quantos corpos tem aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faltam três... Faltam dois corpos, pelo menos. Tô com um policial caído aqui. Vou arrastar ele pra perto do Samu. Samu, Samu, Samu. Dá prioridade aqui, ó. Tô indo aí. O que abate sumiu aqui, velho. Achei, morreu. Opa, me achem, mano. Tô tentando meus parentes. Vai, todo mundo pra parede lá. Todo mundo pra parede. Todo lado outro. Ô, Dagoberto, peraí. Só vamos bater os carros com as pessoas? São cinco veículos e cinco pessoas aqui. A gente tem que ver se os números bateram. Vamos pegar a placa dos carros. É, vamos pegar. Tem que dar uma olhada no porta-mala dos carros, hein. Pega, já vai colocando eles na viatura e vai levando. A gente vai verificando os carros aqui. Coloca dois em cada viatura e leva dois por vez pra ir com dois PM juntos, velho. Copão, chegou um indivíduo aqui, Copão. Num carro rápido aqui, ó. Vai atrás, vai atrás. Vem aí, provável. Parou, parou, parou. O que é que tá anotando as placas, velho? Só tô pesquisando. O que aconteceu com esse querido aqui? O que ele tá fazendo aqui agora? Então, vai faltar um cara. Você quer que uma viatura leve... Ele surgiu ali. Aqui tem um, velho. Aqui tem um carro que dá pra levar, ó. Pode, pode tirar. Fala, calo. Esse carro aqui, ó. Tava ali. Tira o outro, tira mais um. Mas tá armado? Tá armado? O que que aconteceu? São gemas. São gemas até onde eu sei, é de um específico da polícia. Ih, cê tá de ar. O sargento Barreto tá aí. Acho que depois do Barreto sou eu. Cadê o Barreto? Cadê o Barreto? Ele tá encaminhando o pessoal pra poder... E aí, guaxine? Tá. Então pode levar mais dois aqui, ó. Pode levar mais dois naquela viatura lá. Tá fechando a bola? Oi, Nito. Pra si. Oi, Nito, me acompanha. Vamos levar esses dois aqui. Caralho, vou andar de carro novo? Vai andar de carro novo, mané. Tomara que só ande dessa vez só. Aí, ó, tão tendo privilégio de ser os primeiros a andar aí no carro novo da Polícia Federal, hein? E vão ter o privilégio de ficar com o negão no Sela 2 aí, hein? Ih, aquele é privilégio, hein? Aquele prisioneiro lá é novo. O pau dele parece uma... Ah, quero não. Parece uma linguiça toscana. Já conheceu ele, seu polícia? Ih, só escuto lenda, só, fi. Eita, se complicou aí, ó. É a lenda, porra. Tu nunca ouviu falar lá pela delegacia? Ixi, não vai ter espaço pra essa galera toda não, hein? Pelo amor de Deus, eu sou inocente. Tá passando mal? Pelo amor de Deus. Caralho, o que tá acontecendo ali? 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 Calma, amigo. Calma, querido. A gente nunca aprendeu tanto mongoloide assim, hein, porra. São 10 mongoloide aqui, porra. Com calma aí que vai demorar essa porra. Caralho, superlotação, hein, ó. É o típico presídio de São Paulo, hein, mano. Seu polícia, sou inocente, seu polícia. Aqui não tem inocente, não, filho. Se você tá aí, tá de máscara, alguma coisa você fez errado. Cadê os PM, cadê os PM? Opa, o advogado chegou, advogado. Cadê os polmoiados? Cadê os polmoiados? Sou, sou o advogado. De quem? É meu advogado aqui, ó. Esse aí não é meu advogado não. Meu advogado é de Anete. Esse advogado aí é meu sim. Beleza, é advogado dos 9 caras que estavam na favela com armamento proibido aí. Armamento da polícia, armamento roubado. Tem alguma coisa pra falar na defesa dos caras que atiraram contra a polícia, traficam arma? Ó, seu polícia, eu tenho pra... Fá, calma aí, porra. Preciso que vocês fiquem quietos. Eu tenho pra dizer sobre os rapazes aí, seu polícia. É que cê sabe que o mundo do crime corrompe qualquer um, né? Ô, Thiago, me acompanha aqui, Thiago. Quem é o Thiago que foi chamado? Oi, fala, Carlos. Fala, Carlos. Quem é o Thiago? Eu age. Faz a verificação dele, ele tá com a arma ilegal aí, coleta. Faz o conselho de padrões. Oi, o respeito mínimo, né? Eu não sei seu nome, a gente precisa se identificar, né? Poxa, mais de cara é aquela fila. Eu achei que era do Thiago que eu tava pensando mesmo. Tem forte não, senhor. Pode falar. Não tem forte? Já não, tem. Não. Deu 50 anos, cê quer que a gente coloque quanto a pena aí? Peraí, deixa eu ver aqui no rádio o que a presidência tá falando. Aqui é a P da Goberto. Segura aí, ô... Peraí, tô solicitando aqui pra gente ver quanto que a gente vai colocar. Pra noite já foi um sucesso. Só eu tô aqui com um carbine, né? Que é uma fal, uma pistola, uma escopeta e uma SMG. Mentira, pistola eu tô com três, mano. Três pistolas. Dá mais ou menos uns 50 anos pra cada um, ó. Peraí, espera aí. Ainda não tem uma resposta, não. Ainda não tem uma resposta, não. Tô aqui na sala com um monte de bandido aqui. Minha advogada tá aí. Eu exijo pelo menos uma palavra com ela. É, mas... Seguinte... O que que tá acontecendo aí? O que que tá pegando? O rapaz aqui tá exigindo a advogada. O rapaz que a gente pegou com arma proibida. Vamos facilitar nosso serviço. Tem oito pessoas aqui. Deixa eu falar, deixa eu falar. Ninguém mais fala. Tem oito pessoas aqui. Vamos facilitar nosso serviço. Eles foram pegando em flagrante. Com máscara, que é proibido na cidade. Dentro da favela, que é proibido. Civil também. Civil não entra na favela. Vocês foram pegos com arma. Não tem... Não tem o que contestar, não. Advogado nenhum vai tirar vocês dessa. Então só facilita o nosso trabalho aí e pronto. Deixa eu falar com a minha advogada, pelo amor de Deus. Não tem... Não tem o que contestar, meu querido. É a parede massa. Como todo mundo pega em flagrante. Dá goba, chega aqui o início aqui. Civil não morre em favela, cara. Dá goba, chega aqui o início. Aí, vela, isso daí é preconceito. Aí fica racista. Olha, eu tô pensando em finalizar minha ronda aí e dormir, viu? Tarde. Dez prisioneiros. A operação foi um sucesso. Tô com as armas aqui. Eu só não sei pra quem entregar. As armas de apreensão pode deletar aqui. Bom, então vamos deletar todas as armas. Eu vou deletar a mais perigosa aí que antes de fechar a live. Depois eu deleto o resto aí. Mas rapaz, então é isso aí. Eu vou finalizar por aqui hoje a live stream. Espero que vocês tenham gostado dessa operação policial. Molecada, quero o feedback de vocês aí. O que vocês acharam da Polícia Federal? Tô pedindo pras vozes aqui, né? Me acompanharam aí o tempo inteiro. Queria saber o que eles acharam aí. Foram 12 mil vozes. Quero saber aí, molecada. Vocês curtiram? Curtiram a Polícia Federal? Curtiram a operação? Hoje o bagulho foi louco. A gente tá aqui pra realmente botar ordem na cidade aí. Que bandido tava, não tinha medo da polícia. Agora tem. Vocês viram aqui, mano? Os PM atiram pra caralho. Só o Fraser aí derrubou três. Eu mesmo derrubei um. Mas só pela imposição aí, pela presença, já ajudou. Né, não? Vou finalizar meu turno aqui. Trabalhamos pra caralho hoje. Muito obrigado. Os senhores foram incríveis. Também, senhores. Muito obrigado. Aí foi o primeiro dia de trabalho incrível. Que venham muitos outros aí. Amanhã tem mais, hein? Vamos limpar essa porra dessa cidade, mano. Vamos lá, porra. Só hoje ali já pegamos 10, filha. Você tá maluco? Tchau, meus filhos. Tchau, meus filhos.